Olá, tudo bem? Meu nome é Rafa e essa é a segunda edição do Papo de Pub. Será que não ia durar, né? Pois é. A gente vai conversar hoje com o chefe brasileiro aqui de Londres, o Júnior Menezes. Então a gente vai falar de comida. A gente fala em comida, a gente fala em Londres, a gente lembra do quê? Jamie Oliver. Eu, pelo menos, lembro disso. É, o Jamie Oliver é aquele que não gostou de brigadeiro. Não sei se vocês viram isso. Quem é que não gosta de brigadeiro? Ele é todo contra açúcar, o Jamie Oliver. Não, não. Açúcar demais, não. Açúcar isso, não. Açúcar aquilo. Eu digo que se dependesse do Jamie Oliver, as embalagens dos produtos hoje vão vir parecidas com as embalagens de carteira de cigarro, sabe? Que vem com o pulmão fodido, vem com o pé estourado. Só que no caso, tipo uma barra de chocolate, eu vim com escrito assim, Dona Judite foi na Rene e não achou nada que servisse nela. Senhoras e senhores, bem-vindos ao Papo de Pub. Então eu vou bater um Papo de Pub hoje aqui comigo. Eu quero chamar ele, que é formado pela Le Cordon Bleu, a escola de culinária francesa, e também diretor da Finotaste e da Finotaste Nutri, senhoras e senhores, Júnior Menezes. Uhul! Fica na casa, cervejinha, fica à vontade. Opa! Le Cordon Bleu, isso já soa bem, né? Eu quero saber de ti qual é o teu prato favorito que tu mesmo faz, que tu faz e tu pensa assim, porra, sou foda. Eita! Começando logo que fiz, né? Exato. bem, eu sou nordestino então o nordestino tem uma culinária bem peculiar e a gente gosta muito das coisas tradicionais então um baião de dois com carne de sol realmente é uma coisa que atrai muito meu paladar, não tem muita técnica envolvida, mas tem muito sabor memória de infância lembra eu do nosso país de origem então eu acho que e foi até um dos pratos que há pouco tempo eu fiz um workshop bem interessante trouxe ele? não trouxe? tá bem, então boa noite a todos era isso aí bom, Lecom d'Amblu que eu falei que tu é formado, a escola e isso a gente lembra de França, a gente lembra de comida, a gente lembra de escargot tu sabe fazer tu comeu, era uma das disciplinas ter que provar, prova de teste eu sei fazer já comi e a gente faz sim durante o curso o termo intermediário envolve as regiões da França o básico é mais técnicas o superior é mais aplicar essas técnicas junto com as regiões da França então no termo intermediário é onde a gente aprende mas é bem rápido, não fica indo e voltando não é uma aula e já já por sorte bom, não sei se todo mundo está familiarizado com o que é o escargot afinal de contas a gente tem um pequeno videozinho de preparação desse prato tão delicioso para abrir o apetite da gente vamos assistir bom, não sei você não pode comer jardiminais imediatamente você precisa de garantir qualquer toxin que eles possam ou perched do seu sistema para os primeiros dois dias deixe os sinais sem qualquer comida e regularmente washá-los no dia 3 dê-lo dê-lo e deixe-lo por um pouco de dias até que eles sejam as drogas e deixe-lo washá-los e place-los em um em um em um em um container o cold vai send-los em um deep 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 say goodbye to these little buggas and send-los in there for a bath what frustrates me now when you see these in the pan is the fact that I pay a fortune for snails and they're sort of free-range wild organic snails from south-west of France the fact that I've got all these snails in my back garden and I'm not paying a penny for them we can finally say goodbye to the French drain get your tweezers and pick the tail now look at that small, sweet and beautiful é, abriu o apetite né paga na boca aqui fico me perguntando quem é que descobriu o que dava pra comer um caramujo um caracolzinho bem, os franceses foram os primeiros a escrever sobre a gastronomia e tudo então eles eu acho que era mais fome mesmo né que a gente ia estar sentindo lá no Ceará não tem jeito não vai comer nunca bom, Júlia também você está participando do Comida Fest que é um festival de comida latino-americana antes de mais nada não vai ter esse cargão né não não obrigado explica pra nós o que é então esse festivalzinho bem, é um evento idealizado por brasileiras né é um grupo de mulheres aí e bem interessante onde eles envolvem todas as cozinhas da América Latina né então tem comida do Chile Colômbia Venezuela Brasil tem vários stores lá então é interessante convidar todo mundo aí em junho na edição brasileira vai ser meio que um Brasil Day e tal vai ter samba pagode brasileira e a gente vai estar lá fazendo feijoada e moqueca né feijoada e moqueca tá o primeiro aconteceu esse final de semana passado agora do penúltimo final de semana de maio e o que vai ser da edição brasileira tu falaste vai ser esse de junho sim de junho foram três finais de semana e essa é a terceira edição então perfeito bom então é com Masterclass workshop jogos música e claro comida dia 18 e 19 de junho quase ao lado da Oxo Tower de graça com informações estão lá no blog no burinlano.com com certeza vai ser demais e com certeza vai lá matar a cidade de feijoada também maravilha bom a gente também foi gerente do Coco Bambu restaurante aqui de Londres por seis anos né eu fui dono né eu sou fundador do Coco Bambu a gente abri em 2009 eu tinha um sócio ele voltou pro Brasil eu fiquei durante o período depois já no finalzinho a gente teve outro sócio e foram nove anos nove anos de restaurante uma experiência bem satisfatória e dolorosa né vida de restaurante vida de restaurante não é fácil né vida de restaurante realmente requer bastante tempo eu trabalhava seis dias por semana 14 a 16 horas por dia um belo dia eu cheguei em casa eu disse meus filhos vão chamar babá de pai e aí eu disse não tá na hora de dar uma guinada na vida né e aí a gente resolveu repaginou e faz hoje a gente tem várias atividades o Finuteist Nutri é que nos deixa com um horário mais flexível pra família né que é o mais importante de tudo com certeza essa empresa falou assim o Finuteist Nutri que é o projeto atual sim o Finuteist Nutri ele é uma célula do Finuteist mas que hoje é a nossa atividade principal onde a gente fornece alimentação completa de seis dias pra pessoas que querem perder peso ganhar apenas ter uma alimentação saudável não tem tempo pra cozinhar enfim todo tipo de público é um mercado que tá aí tá na moda né emagrecer tá na moda e eu vou entrar na moda também aí né deixar aí tem que entrar na moda tá certo aquele esquema que vocês mandam a refeição já tipo pronta dia a dia o cardápio prontinho só exato café da manhã lanche da manhã almoço lanche da tarde jantar e ainda tem um late snack né a pessoa vai emagrecer assim vai pois é vai que é porção né francesa tá certo bom tu falaste de restaurante também que é da época do coco bambu e tal e claro que isso deve ser uma coisa bastante estressante também porque tu trabalha com uma necessidade que é a primeira necessidade então tu deve ter todos os tipos de cliente deve ouvir vários tipos de pedidos também se tu te lembra de algum assim bizarro que tu ouviu tipo ah essa picanha vegetariana ou posso trocar essa batata frita por essa picanha eu me lembro de uma ocasião onde a gente tinha uma sobremesa que era um terrine de chocolate com um sorvete de vanila aí a pessoa pedia eu quero um terrine de chocolate sem terrine entendeu então é era mais fácil ela ter pedido um sorvete de vanila né mas eu achei umas avaliações também na internet de alguns restaurantes e chamaram a atenção do que eles estavam reclamando vamos dar uma olhadinha em algumas delas tem essa primeira de uma pizza que era muito saborosa essa segunda também ele diz assim eu escrevo isso do meu telefone enquanto sentindo no toalete porque eu comi aqui duas horas e agora não posso parar de pôr e aí tu vai para a última linha três estrelas porque pelo menos a guacamole tem que ser bom eu sei que vai me dar caganeira massa a guacamole é boa então eu vou voltar e o último mas esse é o melhor a truly exquisita Manhattan dining experience tá bom né eu quero saber o que tu acha da culinária inglesa é uma questão bem é interessante vale rir porque muita gente não conhece a riqueza que é a culinária inglesa eles não são só chips fish and chips não entendeu é tem muita coisa legal inclusive há uma disputa entre alguns pratos que são registrados como francês de inglês o brule o celebrado brule é um dos pratos que os ingleses dizem que foram eles que inventaram olha só mas é a França que tem então tem um Sunday Roast que é um o Yorkshire Pudding tem uma série de sobremesas própria inglesa então tem muita coisa bastante batata isso é fato mas é é o que tem para hoje sim e qual é o teu prato favorito da culinária inglesa então olha eu acho que em algumas culinárias eu opto pelo mais simples porque eu acho que ali a gente encontra sabores verdadeiros então o Fishing Tips bem feito inclusive aqui em Cumberland tem um maravilhoso é um prato que dá para comer é de 6 em 6 meses entendeu a minha esposa está aqui né dá um Finutaste no outro e me lasca tem o meu canal no YouTube na verdade tu faz vídeos para o canal BLTV sim a gente tem um quadro lá chama Finutaste também e a gente recebe vários convidados e é bem bacana tem um videozinho que a gente também separou uma parte do que você gravou com o Oscar com o jogador Oscar aqui nós temos uma carne maturada 25 dias de maturação para esse pedaço de carne enorme pesa aqui em torno de 5 quilos eu vou começar selando por fora e depois é um processo lentíssimo de 12 horas no forno a 80 graus tá então um maçarico de um poder bem forte apenas para fazer um criar um sabor de grelhado por fora já que o forno não permite esse tipo de de sabor bem pessoal agora vamos levar ao forno 12 horas 80 graus legal muito legal mas eu tenho uma pergunta para ti em relação a isso que é uma coisa que eu sempre ficava me questionando quando eu assistia alguma receita na TV ou na internet enfim eu sempre achava muito difícil por exemplo nesse caso eu não tenho um maçarico a pessoa pode fazer tem que ser um soldador para poder fazer a receita eu recebi até um comentário de um chefe maçarico e tal foi uma crítica e a gente aprende que tem a carne com altas temperaturas ela vai perder os sucos e tal e isso é uma técnica utilizada pelo Heston Blumenthal que é um chefe inglês celebradíssimo aqui e a razão de você selar a carne você também pode usar o forno e a uma altíssima temperatura mais 270 graus e selar pelo tamanho da carne provavelmente quando você terminasse de selar ela já teria cozinhado ali 30% entendi se não entender pode voltar que eu vou cobro 50 mas essas receitas que eu vi era tipo assim às vezes uma panela de um jeito específico estava lá assistindo a receita daqui a pouco vem com sei lá grão de bico do sul da Austrália que é uma coisa que eu não vou achar no Brasil eu com minha esposa a gente assiste de vez em quando alguns vídeos e às vezes o cara está criando a receita você faz aqui você usa farinha de trigo se tiver farinha de trigo usa farinha de rosco se tiver farinha de rosco eu já falei de mandioca meu amigo você não é mais a receita que você está fazendo entendeu você já mudou a receita chama de outra coisa não chama mais aquilo então respeitar os ingredientes existe exige essa 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 cautela e ter que dar essa é a receita esse é o prato que a gente vai montar hoje você pode adaptar por conta de algumas regiões você não conseguir um ingrediente ou outro mas tem que ter muito cuidado para não mudar e não terminar com com um alien sim mas tem umas algumas também que a gente achou na internet de pessoas que não conseguem seguir receita e fazem essas perguntas esse exemplo que tu falou foi ótimo tem também três exemplos que a gente achou esse primeiro que a gente vai ver é o seguinte meio litro de leite um copo de requeijão de açúcar aí a pessoa pergunta onde é que eu encontro esse requeijão de açúcar bom esse próximo também esse é melhor esse é aquilo que tu comentou a receita em vez da noz moscada pode você colocar pasta de amendoim com geleira claro chama de outra coisa não chama mais bom e a última esse é ótimo maravilhoso esse site é o melhor em receitas hoje mesmo fiz batata doce caramelizada com esse quentão meu marido bêbado e eu pedando muito bom muito bem encerra por aqui a segunda edição do papo de pub tem mais informações sobre o júnior lá no blog no gorilano.com barra papo de pub também o making of feito pelo jefferson e pela tarnada para quem quiser então salve de palmas por favor júnior venezuela o papo de pub está de volta no último domingo do mês que vem e se quiser saber informações inclusive de como participar do papo de pub vai lá em gorilano.com barra eu no papo tem todas as informações lá fácil, rápido e tranquilo e a gente se vê de qualquer forma semana que vem com mais um vídeo até lá então tchau tchau tchau